Durante a operação, funcionários das empresas investigadas foram proibidos de entrar nos prédios. Duas distribuidoras de medicamentos em Goiânia foram alvo do Ministério Público do Distrito Federal. Elas são suspeitas de participar de um esquema milionário na compra de testes da Covid-19 sem licitação. O Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado cumpriu 74 mandados de busca e apreensão em Goiás e em outros seis estados além do Distrito Federal. Este advogado argumentou que a empresa que ele defende não está envolvida em nenhuma irregularidade. A empresa participou de uma licitação, ela não ganhou, ela nunca firmou nenhum contrato lá. Entretanto, essa licitação foi objeto de investigação. E pelo fato de ela ter participado, ela foi um dos alvos. Mas é uma empresa séria, ela trabalha participando de licitações e é o risco hoje do negócio. Mas não existe nenhuma irregularidade que a empresa tenha participado. A empresa é extremamente séria. De acordo com as investigações da Operação Falso Negativo, existem fortes indícios de superfaturamento na aquisição de insumos e evidências de que marcas adquiridas seriam, segundo o Ministério Público, emprestáveis para detecção eficiente da Covid-19 ou de baixa qualidade na realização dos exames. Os contratos que estão sendo investigados sem o processo de licitação superam o valor de 73 milhões de reais. Mídias e documentos apreendidos foram levados para a sede do GAECO e seriam enviados para o Ministério Público do Distrito Federal para serem analisados. O processo corre em segredo de justiça.